Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos aqui de volta com o nosso programa. Vamos aqui conversar mais um pouquinho sobre o que acontece aí no meio rural, com o seu trabalho, a sua vida aí na agricultura, na pecuária, com a criação, com a plantação. Hoje você vai ver aqui, pequenos agricultores lutam para conseguir um ponto de venda próprio para produtos da água indústria familiar. Pescadores de água doce investem na criação de peixes em tanques redes. As vantagens e desvantagens da colheita mecanizada do café. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Vamos então aqui com os assuntos do nosso programa de hoje. Olha, há mais ou menos oito anos, uma comunidade vem lutando aí para ter um ponto de comércio para os produtos que saem da agroindústria familiar. E conseguiu agora com a inauguração do armazém Colono do Paraná. Veja aí. Pré-território oeste, de relevo acidentado, localizado às margens do rio Iguaçu. Aqui está situado o município de Capitão Leônidas Marques, composto basicamente por agricultores familiares. Segundo os produtores, produzir não é o problema. O desafio aqui é a comercialização. É, dificuldade a gente encontra um pouco mais na venda também, né, por causa que a gente tem que procurar parceiros fora, né. Então, a comercialização dele é o que eu senti que é mais difícil do que produzir e envazar também, né. Mas agora nós estamos conseguindo dar um passo muito grande, né, através desse recurso que veio para o território oeste, né, para a nossa micro região sul, onde estamos implantando e realizando um grande sonho nosso, que é uma alternativa a mais, uma alternativa muito boa para os agricultores, fazer a comercialização dos seus produtos e sem sair muito longe do município. Com a inauguração do armazém Colônia do Paraná, um trabalho de organização que iniciou em 2008 e que se concretiza agora. Com o apoio e recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, espera-se comercializar parte da produção. Para quem foi criado na área rural, o conhecimento vem de pai para filho. É necessário aperfeiçoar com as novas tecnologias. Na propriedade da família Giraldi, seu aristeu, tradicional produtor de fumo, grãos e leite, hoje, cuida com muito carinho de sua horta. É o que nós estamos achando que é o mais viável de todos. Já trabalhamos com sementes, com leite, com fumo também, mas agora acho que nós estamos no caminho certo, né. O acompanhamento técnico está sempre próximo à produção. Fazer alguma aplicação, será que convém fazer alguma aplicação? O que você acha? Esses insetos normalmente são controlados com inimigos naturais. Se ele tem um ambiente favorável, ele vai atacar mais ou menos. Então, talvez, compensa o senhor jogar, perder uma parte da produção no campo fora e ter um produto melhor mais para frente. A opção de substituir as culturas de grãos para a oleicultura veio com a baixa rentabilidade do soja, do milho e do fumo para a pequena propriedade. A agregação de valor com a fabricação de compotas foi mais um motivo para a mudança. A gente sentiu uma melhoria no nosso meio de vida, ter um pouco mais de conforto, ter um pouco mais de condições financeiras também, né. Ter um certo lucro em cima, né. Da horta para a agroindústria, começa a outra etapa de trabalho. Então, a gente fez curso com a Emater, né, com a Eliane, né. E daí, começamos a vender para os amigos em feirinha e vimos que a aceitação foi boa. Aí, veio o projeto da fábrica do agricultor, construímos e estamos aí até hoje, há 12 anos. Com o crescimento da agroindústria, a produção na propriedade se tornou insuficiente. Começaram a buscar produtores parceiros. Hoje, oito famílias, todos vizinhos, produzem os mais diversos produtos. No ano, chegam a produzir 95 mil vidros de conservas, entre pepino, que é o carro-chefe, picles, pêssego e outros. A gente tem nos mercados, em Cascavel, Foz, na região, né, e também participamos de feiras, né. Em Brasília, no Rio de Janeiro, Curitiba, né, já mandamos produto para São Paulo, para Mato Grosso. E agora, temos o nosso centro aí de comercialização, né, que é grande parada, aí vamos pôr produto ali. Hoje, é realmente um ponto fundamental para a extensão rural, aí com todo o trabalho que vem realizando, de organização dos produtores, visando aí maior renda para a família rural, com seus produtos agroindustrializados. É, realmente, hoje, para nós, é a realização de um grande sonho, que nós viemos há anos, reunindo com todos os agricultores dos cinco municípios, de todas as autoridades, discutimos muito tempo. Muitos deles não acreditavam que um dia eles iam chegar a ter um local próprio, aonde eles teriam os produtos deles expondo, assim, vendido numa feira do tamanho dessa aqui, em Capitão Leandro das Marques. É, agora é mais um espaço, né, um espaço bonito, que nem vocês estão vendo aqui, né, para a gente vender o produto perto da BR, né. E, como a gente já vende produto em vários lugares, né, acho que aqui vai ser um excelente, é um excelente lugar para vender o nosso produto. E, como a agroindústria, a gente, né, abriu novos horizontes, né, já tive minhas filhas, né, fizeram faculdade, né, tudo saindo aqui da agroindústria, né, já são formadas e tudo, né, então eu acho que a gente teve uma boa lição de vida, né. Pois é, meus amigos, produzir e industrializar até que não é difícil, né, vender é um pouco mais complicado. Agora, com a inauguração desse armazém aí, certamente esse problema está resolvido, pelo menos para essa comunidade de agricultores aí no município de Capitão Leandro das Marques, no Paraná. A criação de peixes em tanques redes é hoje uma das boas alternativas de geração de renda aí, principalmente para pescadores artesanais que vivem da pesca em água doce, que não está nada fácil, né. Então veja aí. Esse grande lago é a Represa Chavantes, 11 mil hectares debaixo d'água do município de Carlópolis. Aqui o desenvolvimento também existe, além do turismo. É o projeto Tanque Rede, que busca desenvolver a família dos pescadores profissionais artesanais do município. Tudo começou em 2008, pelo projeto de pesquisa e cultivo de peixes em tanque rede, no lago do rio Itararé, Represado, numa parceria do governo do Paraná, através da Secretaria 7, Prefeitura de Carlópolis, Fundação Terra, Ministério da Pesca e Agricultura, SEAB e EMATER. De lá para cá, a situação dos pescadores profissionais avançou. E do que era sonho, tornou-se realidade com a construção de instalações para processamento e comercialização do pescado, barracão de apoio no manejo da criação, aquisições de barcos com motor, balsa de trabalho para manipulação do pescado e novos tanques visando a ampliação da produção. O zoolotecnista Murilo Rodrigues Chibata é o extensionista da EMATER responsável no município aqui pelo projeto tanque rede. Murilo, realmente esse projeto trouxe benefício para o pescador profissional artesanal? Realmente, Sérgio, esse trabalho, desde o início, quando ele teve os seus primeiros tanques instalados aqui na área, os pescadores, desde aquele momento, eles já tinham noção e tinham consigo uma atitude empreendedora que os fez progredir com o que hoje eles estão. Hoje eles contam com aproximadamente 204 tanques redes e têm uma capacidade de produção estimada acima dos 160 toneladas de peixe por ano. A primeira despesca ocorreu com o peixe pacu, substituído no ano seguinte pela tilápia, já na safra 2010-2011. Nesta safra 2011-2012, as 12 famílias pretendem tirar dos 204 tanques a média de uma criada e meia por ano, o que dá mais de uma tonelada por tanque rede. E, tecnicamente, qual é o padrão que vocês estão recomendando para a condução e dar resultado de renda e trabalho? O padrão é altamente tecnificado, visto a produção ser intensiva, com base nos tanques redes, e o sistema de produção possibilita na média de um ciclo e meio de produção por ano. A escolha da tilápia é para atender e distribuir a 160 toneladas produzidas jornalmente, abastecendo os pesquepagues da região, o comércio local, e até o atendimento direto no local de produção, fortalecendo a renda mensal dos pescadores do projeto, que continuam na atividade da pesca profissional. Mesmo investindo? Ah, sim, dá sim. Pouco dá. O pescador Celso Marcelino Machado é pescador desde os 18 anos, é isso? Isso. E como é que foi essa mudança de ficar pescando e agora criando? Para nós a mudança é muito boa. Nós gostamos da pescaria na represa e gostamos também de tocar os tanques redes, que para nós é um negócio muito bom. Assim que a gente ganhar um pouco mais de dinheiro, porque o dinheiro ainda está meio curto, né? Mas a gente pretende sim. Mas aqui até o final do ano, e para uns 400 tanques. No projeto Tanque Rede, também está planejada a ampliação da atividade com a introdução de mais 150 tanques rede para que a produção supere o volume de 260 toneladas de tilápia por ano. O pescador Valdeci Juventus Natal é o presidente da colônia de pescadores aqui de Carlópolis e um dos líderes desse trabalho. Valdeci, deu muita trabalheira para organizar esse povo e realmente entrar na atividade pesqueira criando peixe? Deu um pouco de trabalho, sim. Porque na época nós não... Como se diz, o pescador é pescador, não tinha muita estrutura, condição financeira na época. Tivemos o apoio da prefeitura, governo estadual, apoio também da Imater, que ajudou nós na parte técnica. mas deu um pouco de trabalho. Nos primeiros anos foi difícil, mas agora, graças a Deus, a gente está um pouco estabilizado. Como se diz, ainda não está sobrando dinheiro porque a gente está se investindo, né? Intentando cada vez melhorar mais o nosso projeto aí que está indo para frente. A gente está satisfeito com o que a gente está ganhando aqui. Está aí, meus amigos, mais uma alternativa aí que é levada aos produtores, aos pescadores, no caso aí, pela extensão rural, com um projeto devidamente aprovado aí dentro da lei do uso das águas, o que é muito importante. Vou fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho, já já a gente volta e aí você vai ver, vai conhecer as vantagens e desvantagens, os prós e os contras da colheita mecanizada do café. Voltamos já, já. Aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa. Vamos para a segunda parte aqui. Olha, nas lavouras de café, todo mundo sabe, você que é produtor sabe, a tendência agora é a mecanização, né? Falta a mão de obra, a mão de obra que tem é muito cara, então as máquinas estão entrando, principalmente para fazer a colheita do café. Veja aí. A cafeicultura paranaense está mudando, modernizando. No lugar da colheita manual, está a colheita mecânica, trazendo novos comportamentos para o cafeicultor do Paraná. O plano de revitalização para a cafeicultura do Paraná, criado em 1992, mudou a forma de produzir café através do sistema densado, com variedades resistentes às doenças e pragas, colheita seletiva e no pano, além de procedimentos técnicos visando mudar a imagem do produto paranaense. A realidade produtiva atual é de 90 mil hectares, cultivados por 12 mil cafeicultores, em sua maioria de agricultores familiares, produzindo na pequena propriedade rural e obtendo a produção média anual de 2 milhões de sacas e a produtividade média de 22 sacas beneficiadas por hectare. E é esse cenário que está mudando, modernizando, está entrando em um novo tempo e quem dá exemplo é o município de Carlópolis. É a mecanização, principalmente a mecanização da colheita do café paranaense. A mecanização da colheita também faz parte da pauta de discussões técnicas dos 42 cafeicultores organizados na Cooperativa de Cafés Especiais e Certificados do Norte Pioneiro, a COSEMP, que participam da comercialização diferenciada do Fair Trade, do mercado justo internacional. O Fair Trade, o comércio justo assim chamado, hoje é uma das ferramentas comerciais que mais agrega principalmente ao pequeno produtor. E conjuntamente, a mecanização através, porque através de uma máquina de colher, ele pode passar uma, duas vezes na sua lavoura, conseguindo assim uma quantidade maior de cafés especiais, conseguindo colher o café no ponto ideal em maior quantidade. E dessa forma, agregando renda ao seu produto e colocando a imagem do Norte Pioneiro do Paraná como uma produtora de cafés especiais. Carrelópolis faz parte dos 29 municípios do território Integração Norte Pioneiro, onde a cafeicultura está tomando novos rumos, conduzidos pelo quase 6 mil cafeicultores nos 34 mil hectares, onde a produtividade média é de 24 sacas beneficiadas por hectare. Somente em Carrelópolis são 6 mil e 500 hectares cultivados por 800 cafeicultores e produtividade média de 28 sacas beneficiadas por hectare. É aqui, no município, que a colheita mecanizada deslanchou. São 12 máquinas colhendo para os proprietários e prestando serviço de aluguel aos cafeicultores com as lavouras já organizadas no sistema. Na fazenda Teolândia, de 213 hectares, o proprietário Jorge Iocchi Ito e o administrador Geandro Martins Siqueira alugam a máquina para colher os 75 hectares de café, repetindo essa prática desde 2009, embora a lavoura está sendo sistematizada para a colheita mecânica tracionada por trator, desde 1982, 83. Adotando a tecnologia da safra zero e safra 100, com o esqueletamento das plantas para a renovação dos ramos produtivos, eles conseguiram, na colheita passada, 85 sacas beneficiadas por hectare e nesta, a estimativa é de 52 sacas beneficiadas por hectare. Seu Jorge, foi muito difícil adaptar ou instalar a lavoura para fazer colheita mecânica do café? Não, nós já vimos preparando essa transformação por causa da dificuldade da mão de obra já, né? Isso é, na época, uma disputa tremenda de pegar gente de fora. Nós tínhamos bastante família aqui também, mas as pessoas foram mudando e a gente acaba ficando sem a mão de obra também. Devido a esse problema, então, a gente já veio esquematizando a lavoura para entrar de máquinas, desde para fazer roçada, fazer as roações, fazer a colheita. Então, quer dizer que a propriedade está funcionando menos de forma mecanizada? Já está, 100% já está. E essa colheita que você está administrando como responsável pelo processo, ela dá para fazer seletiva, colher, só os maduros? Como é que é? Sim, com a máquina dá. Como a gente está fazendo colheita seletiva, passando duas vezes a máquina, né? Fazendo a safra cheia e safra zero, que isso foi muito bom, tanto em custo de colheita, custo de polverizações, mecanizações, a mão de obra e, principalmente, a produtividade, né? Que saltamos de seus 40 sacos por hectare às 90 sacos por hectare por fazer safra cheia e a safra zero. O café que se produz, qualquer lugar que seja, é igual. Na árvore, ele é igual. A gente perde a bebida do café no terreiro. Muita gente tem que se preocupar no problema de secamento no terreiro. Está satisfeito? Ah, estou satisfeito, sim. E temos que adequar, sim, colheita mecânica, depender menos possível de mão de obra, porque está cada vez mais difícil, né? Eu acho que o caminho é a mecanização, sim. Não resta dúvida. Dentre as considerações dos cafeicultores que fazem uso da mecanização na colheita, os argumentos são de que só compensa a compra da máquina com preços superiores a partir de 300 mil reais se a lavoura a ser colhida for superior a 100 hectares e que permita três repasses na lavoura de café maduro, visando a colheita seletiva de grãos no ponto de cereja, com, no máximo, até 5% de grãos verdes. O aluguel médio da hora trabalhada, independente da produtividade da lavoura, é de 270 reais, incluído aí o operador e a carreta de recolhimento do café. E para atender a demanda que é grande, principalmente quando existe previsão de chuvas, a máquina não para. Entra à noite adentro, colhendo em média 15 horas por dia. O engenheiro agrônomo Silésio Abel de Moner é o coordenador do projeto café da Ematera e também está bastante atento às questões da mecanização da lavoura cafeira, principalmente a colheita do café. Silésio, qual é a preocupação das desvantagens desse processo? Uma das grandes preocupações é o alto investimento, o valor da máquina, que realmente é alto. E depois, ela não trabalha o ano inteiro, ela só colhe café. Então ela tem um período de ociosidade. Outra questão séria também que eu vejo, que é fundamental, é a questão do planejamento. O produtor, se ele não fizer um planejamento adequado, se não houver um sincronismo dos produtores nesse trabalho, olha, é complicado. E a outra questão é que a máquina, a colheita mecânica, ela substitui a colheita manual. Tem baixo custo de produção, por quê? Porque vai ter uma colheita maior, com alta produtividade, você vai reduzir o custo pelo menos em 50% a 60% comparado com a colheita manual. O produtor vai ser obrigado a melhorar a produtividade, para ter mais renda, vai ter que ter uma mudança no comportamento do cafeicultor para uma agricultura no agronegócio, uma agricultura de negócio mesmo. Então, a mecanização, ela veio, e ela só vai ser viável mesmo se o produtor for um empresário, for um profissional, produzir com produtividade, com qualidade, e, gente, realmente, pular dessas 22 sacas beneficiadas por hectare, para 40, pelo menos, sacas beneficiadas por hectare. Aí sim, ela vai ser viável. Um dos responsáveis diretos pelo incentivo à modernização cafeira de Cargópolis é o extensionista e engenheiro agrônomo Otávio Oliveira da Luz, da Unidade Municipal da Ematera, Instituto Oficial de Assistência Técnica vinculado à Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento. Como é que você prepara uma lavoura para entrar com a mecanização de colheita? Bom, você tem que definir a variedade e definir o espaçamento de acordo com o sistema de colheita que você vai fazer. Se você vai trabalhar com uma máquina tracionada, você tem que pensar que o espaçamento da lavoura tem que ser o espaçamento que passe o trator para tracionar a máquina. Se for uma máquina automotriz, você tem que ver se ela vai trabalhar com bica jogando numa carreta. se for dessa forma, você também tem que ter o espaçamento que caiba o trator puxando a carreta. Então, o limitante é o espaçamento do trator e a carreta. Se for uma máquina com bag ou com depósito, você pode trabalhar bem adensado, dois metros e meio que ela entra tranquilamente que ela vai em cima. Agora, é muito importante no momento de você plantar você ter um alinhamento muito bem das mudas de café para que um pé fique bem alinhado com o outro para facilitar a colheita. E a distância entre um pé e o outro também não é bom ser muito acima de 70, 80 centímetros. Dependendo da variedade tem que ser um pouco mais ou às vezes até menos para facilitar a produção de café só nas laterais e que a máquina colhe melhor. O outro detalhe é o terreno. À medida que você plantou o café você tem que ir nivelando esse terreno para que a máquina tanto a máquina de colher como outra mecanização como as podas o levante de café do chão o terreno quanto mais nivelado o trabalho da máquina é melhor. Essa tecnologia de mecanização da colheita do café serve para grande propriedade e também para pequena propriedade? Sim. Você tem que adequar a propriedade a propriedade pequena muitas vezes tem cerca tem árvore tem barranco você tem que acertar onde virá a máquina mas a máquina colhe tranquilamente a limitante do pequeno pode ser o valor da máquina mas hoje nós estamos fazendo grupos de produtores e adquirindo máquina em conjunto que aí vários pequenos se transformam num grande e viabiliza a compra de uma máquina e fazer a colheita mecanizada. Para confirmar que a colheita mecânica de café também faz parte da vida dos cafeicultores familiares o bairro Cachoeirinha é o exemplo aqui vivem 50 famílias e todas envolvidas com a produção de café no início do ano e assessorados pelo extensionista Otávio Zaluz partiram para financiar uma mini TDI máquina compacta que se adapta bem as condições das lavouras das pequenas propriedades cafeíras o Tiago é um dos participantes da ideia de reunir o grupo de oito produtores e entrar na mecanização da colheita Tiago como é que foi essa ideia? A partir da dificuldade de mão de obra que nós encontramos em fazer qualidade em café e adaptação às leis trabalhistas que hoje estão bem exigentes como produtor rural E o grupo vai ter condições de pagar essa máquina? Sim porque a economia que nós teremos hoje nas lavouras vai ser um custo-benefício nós vamos pagar bem menos hoje do que a gente gasta pagando para terceiros colheres pra gente e essa ideia eu acho que vai até manter mais os produtores no sítio e as famílias vão ter mais tranquilidade para cuidar dos seus cafés e não vão ter uma dificuldade tão grande como é na colheita hoje Pois é colheita mecanizada do café faz a sua análise e vê o que é melhor para a sua propriedade Muito bem amigos chegamos ao final do nosso programa de hoje muito obrigado pelo seu carinho pela sua atenção pela sua companhia fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro tchau tchau